Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Entre Amigos se você não me conhece Eu sou o Chico e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeozão pra vocês Bom, no vídeo de hoje, último treino nosso aí, antes de trocar de treino E mano, nada mais justo, fazer aquele pré-treino bolado Porque o último treino ainda é um treino de perna Estou quebradíssimo, essa semana mano, foi puxada Então vou fazer meu pré-treino aqui, que vai ser nada mais nada menos que Primeiro de tudo, mano, essa coquetelera aqui da Mato Titânio Ela não pega cheiro E eu tenho mania por causa das outras que eu usava antes Sentiu de ficar cheirando pra ver se tá com cheiro de alguma coisa ou não Porque eu tomei whey nela hoje de tarde Então vamos lá, primeiro de tudo, 300ml de água E a gente pega aqui o nosso Oros, sabor maçã verde Esse potão aqui de 300g bolado Uma dose e meia E hoje, geralmente eu tomo uma dose só Mas como hoje é treino de perna Vamos tomar a dose completa Porque um scoopzinho, mano, ela é perfeita pra mim Mas hoje é um treininho de perna E eu coloco também Creaturna Coloco dois scoopzinhos Que dá aí 5g Aproximadamente Scoopzinho Bem equilibradinho E aí não tem segredo, né? Só misturar E ó, não esquece Se você quiser Aqui embaixo vai aparecer o meu cupom Você tem direito a 10% de desconto em todo o site da Max Titânio E aproveita que, mano Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo Mas esse mês, se você tá vendo o vídeo agora no lançamento Nas compras acima de 249 reais Você ainda ganha uma coqueteleira dessa daqui Ela não quebra, não pega cheiro, não pega gosto, mano É top demais Então é isso O cupom MAX10CHICO Tá aparecendo aqui embaixo Cola lá no site da Max Titânio, mano Vê lá o que que tem Eu, aquele padrãozinho de sempre Pré-treino Creatina E Topway 3W Que é, mano, o que eu consumo Esse daqui é o que eu mais gosto Sabor baunilha E ele é focado em performance Então, mano Se você apoia o nosso canal Se você tá treinando Se você se inspira nos nossos vídeos Aproveita E conhece a Max Titânio lá Agora eu vou terminar de tomar isso daqui No caminho E chegando na academia Eu volto com vocês Com treinão de perna e ombro hoje, hein Falou Bora dar uma alongada Treino de perna hoje Tá frio Então, vamos dar uma alongada Que ser dele Que ser legal Pra não dar B.O. Treino de perna é embaçado, doidão Meu Deus Tô apaixonado É verdade Quer dizer Às vezes não Se tem alguma coisa no colchonete Parece que vai arrancar a minha perna Bora Começar Agora Fazer um aquecimentozinho agora Tchau Tchau Esse eu acho que é Um dos melhores exercícios Para começar um treino de perna Agora são Onze e meia da noite Vamos começar Bora 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 Obrigado. Meu Deus do céu, treino de perna é castigo, tem que gostar muito. Meu Deus. Butter. Abaixamentozinho. Meu Deus. Bora. Agora começou a ficar sério. Tá doendo já. Tá doendo. Tá doendo. Tô moscando. Onde eu deixei o fone? Tá doendo. Tá doendo. Tá doendo. Bora pra última série no lag. Com... 250 quilos. Não, 240 quilos. Valei de 8 a 10. Meu Deus, tô morto. Ah. Meu Deus do céu. Nossa. Eu já fico muito feliz. Não consegui tá pegando essas cargas no treino de perna. E pra quem não sabe eu tive uma lesão um tempo atrás. Deixei uma ruptura parcial no tendão batelar. Não fiz cirurgia. Não tratei direito. Tô voltando aos poucos a treinar perna. Mas já tá recuperando. Graças a Deus. Agora bora pro próximo. Só pro touch fone. Decidiram colocar a música que presta ali. Boa. Bora pro próximo. Mesa flexora. E a fazer cadeira flexora. Mas... Nela eu forço muito o joelho. Pra manter ele travado. Então... Fazer mesa aí. Meus dois. Pega muito. Hum. Tô? Meus dois. Tô? Não dá nem vontade de levantar. Meus dois. Tô? Meus dois. Iniciado em fazer refrão, let's go inspiração E ando cash igual chiclete e ela me fala Nós é bandido e nós não namora Bora pra última Obrigado 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 E aí O homem O homem quando tá Apaixonado e quer impressionar Garoto, é uma merda O cara parou de treinar No segundo exercício E ele tá Há uns 20 minutos só ajudando A mina que ele quer impressionar Meu Deus O cara parou de treinar Último exercício do dia Mortaço já E assim a gente termina mais um dia Estou morto Morto de verdade Treinão de perna aí Tem que gravar mais um Provavelmente amanhã Treinão de ombro só Mas é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou não esquece Já desce aqui embaixo Deixa o like aí Se inscreve no nosso canal E deixa nos comentários O que vocês estão achando E não esquece de usar o nosso cupom de desconto Lá no site da Maxitane Pra você ter 10% de desconto Demorou? Então é nóis Até a próxima Valeu e tchau 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 Tchau